Música Os servidores da SUFRAMA fizeram hoje uma manifestação e ameaçam nova greve. A paralisação durou 3 horas e 600 servidores da SUFRAMA cruzaram os braços. O motivo foi que o acordo firmado com o governo federal vence no dia 4 de novembro e até agora alguns itens não foram cumpridos. Apenas o acordo que ficou a cargo dos servidores foi cumprido integralmente que foi a reposição das horas paradas. Os outros dois acordos que era a parte de infraestrutura da SUFRAMA ficou a cargo do superintendente da SUFRAMA e a reestruturação salarial que ficou a cargo do Ministério do Planejamento e do Ministério do Desenvolvimento não houve nenhuma resposta do governo federal e da SUFRAMA. A última greve que durou 47 dias gerou um prejuízo de 120 milhões de reais. De acordo com o sindicato, os servidores devem entrar em greve novamente se nada for feito até o término do prazo. Moradores de pelo menos 5 bairros da área central de Manaus estão sem abastecimento de água. A repórter Priscila Gama tem mais informações. Olá Priscila. Olá Marcela. O vazamento na tubulação aqui da Avenida Joaquim Nambuco de esquina com a rua 24 de maio ocorreu por volta das 3 horas da madrugada. Foi identificado na manhã desta quarta-feira. De acordo com a Manaus Ambiental, não houve rompimento na rede de distribuição, apenas um vazamento de médio porte. A equipe da concessionária está no local fazendo reparos na tubulação. Por conta disso, os bairros Centro, Aparecida, Presidente Vargas e Chapada terão abastecimento de água normalizado no final da tarde de hoje. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Canutama, Fonte Boa e Parintins, o tempo também vai ser nublado, mínima de 23 e máxima de 35 graus. As escolas públicas que vão ser usadas no segundo turno das eleições começaram a ser entregues hoje ao TRE. As escolas consideradas os maiores colégios eleitorais da capital começaram a ser entregues hoje ao TRE. A medida foi para prevenir atrasos na preparação dos locais. O procedimento é, através de um ofício, nós liberarmos as escolas. Então, elas ficam à disposição do TRE para que possam ser instaladas as urnas eletrônicas e todas as providências cabíveis que o TRE precisa. Das 165 escolas que serão utilizadas no pleito de domingo, 25 serão entregues hoje. E até o final de sexta-feira, todas as outras também serão entregues na capital e no interior. Segundo a Seduc, no primeiro turno, tudo saiu dentro do planejado. As aulas canceladas nos dois turnos vão ser repostas. Apesar da antecipação na entrega dos colégios, as urnas só serão encaminhadas na sexta. E devido a uma nova norma do Tribunal Superior Eleitoral, o horário de apuração aqui no Amazonas começará uma hora mais tarde. Muito por conta do fuso horário que existe no Acre. Então, nós, como temos 13 municípios que têm o fuso horário diferenciado, nós vamos começar a nossa totalização às 18 horas, obedecendo a regulamentação do TSE. A previsão do TRE é que até às 9 horas da noite, mais de 99% das urnas estejam apuradas. A totalização depende de fatores como o clima e navegabilidade dos rios no domingo. E 4 mil policiais vão reforçar o esquema de segurança para este segundo turno. A responsabilidade da segurança nas eleições, na capital e no interior, será do Tribunal Regional do Amazonas. Foi o que afirmou em coletivo o governador do Estado. No dia da eleição, a partir do momento em que o dia amanhecer, a comandante em chefe da Polícia Militar será a desembargadora ao socorro, presidenta do pleito, até às 18 horas, quando o pleito termina. Segundo o secretário de Segurança Pública, vão estar disponíveis em torno de 4 mil policiais para operação neste segundo turno. Ao todo, envolvendo Polícia Militar e Polícia Civil, capital interior, nós vamos trabalhar com aproximadamente 3.800 homens. Uma reunião nesta quinta, na sede do tribunal, vai definir se há a necessidade da participação das tropas federais no domingo, assim como foi no primeiro turno. 17 municípios do interior vão ter reforço de tropas federais neste segundo turno. Outros 14 ainda vão ter o pedido julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em instantes, Lancha Expresso bate em Banco de Areia, próximo a Barcelos, com 72 pessoas a bordo. E ainda reclamações marcam mais um dia de retirada dos ingressos para o jogo entre Flamengo e Botafogo. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto